Vem comigo aprender a fazer essa linda calçada com efeito tijolinho fake Vamos utilizar este estampador Esse aqui eu coloco na furadeira E vou vir reguando aqui uma massa bem forte e marcando Vai ficar bem legal Segue acompanhando pra você ver aí o resultado final Dessa calçada de tijolinho fake, beleza? Tijolinho fake Você vem passando depois, filtrando aqui essas imperfeições aqui para deixar a calçada mais bonita. Depois quando seca é só varrer a areia que fica por cima e fazer a pintura. Olha como é que já fica diferente. Olha lá para trás, como é que ficou bonito. Olha lá para trás. Olha lá para trás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a tinta que eu usei para dar acabamento na nossa calçada foi o ProTelha Plus, na cor Cerâmica Telha. Este produto é ideal para impermeabilizar e também pintar calçada. E também você pode utilizar em várias superfícies, como telhas de cerâmica, concreto, blocos, lajes, alvenaria, tijolos aparentes, pedras decorativas e ardósia. Então ele pinta e também impermeabiliza e dá um excelente acabamento. Uma ótima proteção aí para calçada, paredes e telhados. Olha só o acabamento, como é que fica bacana. E este produto que você encontra no site ConstruLivre é www.construolivre.com.br Também vou deixar aqui na descrição o nosso cupom de desconto para você garantir aí uma ótima oferta para você economizar na sua compra. Beleza? Então corre na descrição, adquira o cupom e ganhe esse desconto aí bacana aí do nosso canal. Tchau.